Então, mais uma vez aí, uma boa noite para todos. Eu vou passar também o PowerPoint, porque eu acho que fica um pouquinho mais didático para o pessoal que vai acompanhar. Eu sei que é bastante informação que a gente vai ter daqui para frente. E o que a gente conseguir obter aí de informação, de coisa mais visual, com certeza vai nos ajudar. Quero agradecer ao Marlon também pela maneira como ele me apresentou. Eu não sou isso tudo que ele disse, não. Mas obrigado aí, Marlon. E vamos falar um pouquinho sobre cosmovisão. Eu vou explicar um pouquinho do que significa, de onde surgiu, como que isso chegou na teologia também. E em seguida eu pretendo também falar um pouquinho sobre como isso se adequa dentro do ramo ou da tradição de uma teologia específica, de uma tradição específica que é a tradição armínio-wesleiana. Então a gente vai entender, inclusive, o porquê disso. Às vezes algumas pessoas perguntam, mas se a cosmovisão cristã não é uma coisa só? A gente vai perceber que não necessariamente. E a gente no decorrer da palestra, no decorrer da fala, essas informações vão ficar mais claras. Acho que a primeira pergunta que todo mundo tem aí, que todos querem saber, é a pergunta, inclusive, da própria chamada desse nosso encontro de hoje, de fato, que é cosmovisão. De onde vem esse termo? Então a primeira pessoa que usou essa expressão foi o filósofo alemão Immanuel Kant, na obra dele, Crítica da Faculdade do Juízo, já chegando ali no final do século XVIII. A palavra que ele usou é Weltanschauung, é uma palavra que, se você pegar outras obras específicas sobre a questão do conceito, de onde nasceu essa palavra, eles dão origens etimológicas mais antigas, não exatamente a Weltanschauung, mas outras que foram, na verdade, se unindo e dando origem a essa terminologia que a gente está usando. Mas, tecnicamente, falando da primeira ocorrência de alguém usando a ideia de Weltanschauung, ou de visão de mundo, ou cosmovisão, foi aí o Immanuel Kant, num contexto um pouquinho diferente da maneira como a gente trabalha hoje, mas ele tinha a concepção de que a visão de mundo, ou a maneira como a gente constrói as cosmovisões, ela se dá aí por meio da razão. E isso também faz sentido aí dentro do contexto do Kant, até por conta da época que ele viveu, que é uma época do racionalismo, uma época do auge, do apogeu, do racionalismo. Então, na concepção dele, a visão de mundo, ou as visões de mundo que as pessoas têm, elas são construídas, na verdade, a partir, então, desse conhecimento técnico, desse conhecimento científico, que pode vir da própria filosofia em si, mas das outras ciências emergentes também que vinham surgindo na época. E outra pessoa que veio também discutindo um pouco mais adiante a ideia de cosmovisão, traduziu o termo, inclusive, para o seu ambiente, é o filósofo dinamarquês Soren Kikergaard. E, para ele, então, a cosmovisão tem mais a ver, não com a razão em si, mas com a ideia da experiência. Então, a gente tem aí, inclusive, o pai do existencialismo, as preocupações que ele tem em relação às questões do dia a dia, às questões da vida, fazem com que ele leve a perspectiva de cosmovisão para essa questão do encontro com Cristo, dessa questão da própria experiência das pessoas de maneira geral. Mas o termo cosmovisão, dali para frente, ele passa a ser utilizado em muitas áreas do que a gente chama hoje de ciências humanas, principalmente dentro da antropologia e depois também da psicologia. A gente tem aqui o We have a duty, por exemplo, que é alguém que vem a discutir também a questão da cosmovisão, exatamente dentro dessas duas áreas. E esse termo ganha, então, muito espaço dentro dessas áreas de humanas, especificamente, como a gente vê, começa na filosofia, em seguida ele fica bem saturado dentro da área de antropologia, nos estudos que o pessoal faz de outras culturas, de outros povos, analisando, por exemplo, como eles se comportam, por que eles chegam a determinados comportamentos, comportamentos que às vezes são individuais, mas na maioria das vezes alcançam um grau coletivo. A psicologia também acaba se interessando pela mesma discussão exatamente por também analisar as questões comportamentais, principalmente na época. E com o passar do tempo, então, a questão da cosmovisão vai ganhando ainda outros arraiais científicos. Mas antes da gente chegar, por exemplo, na própria teologia em si, citando aqui o Dilti, ele vai um pouco mais além da discussão que a gente viu anteriormente, o Manuel Kant, ele dizendo que a cosmovisão é construída a partir da ideia da razão, o Kierkegaard, a partir da experiência, e o Dilti, ele coloca aqui mais três elementos, ele coloca um tripé dentro da sua perspectiva, de que num primeiro momento a gente tem, então, a construção da cosmovisão por meio de elementos cognitivos, que é onde ele enumera a ideia das crenças, das convicções que as pessoas têm. Ele também entende que há uma questão afetiva, onde nós encontramos hábitos e emoções, os sentimentos, para a gente ser mais direto. E também tem aí um elemento avaliativo, que seriam aí os sistemas ideológicos, né, que o ser humano tem. Então, a partir desse tripé que o Dilti propõe, a gente tem aí novos adicionamentos na discussão em relação aí à questão da cosmovisão. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a importância disso de uma maneira mais gráfica, mas antes da gente chegar lá, eu acho que é importante citar aqui, por exemplo, algumas pessoas que mostram a importância da cosmovisão de um modo geral para a vida, né, das pessoas como um todo. Paul Hiebert, por exemplo, que é um antropólogo, que atuou, inclusive, até como missionário cristão também na Índia, ele faz aqui um apontamento de que as cosmovisões influenciam profundamente as maneiras de as pessoas verem o mundo e viverem suas vidas. Então, essa própria frase aqui do Hiebert já dá para a gente uma conotação de quão importante é a gente dar alguma atenção a esse estudo, a esse tema da cosmovisão. A gente consegue perceber aqui como que, de fato, a visão de mundo que as pessoas têm e como essas visões são construídas, elas vão impactar diretamente na maneira como a gente vive na nossa casa, com a nossa cultura familiar, ela vai impactar diretamente como a gente vive em sociedade e a gente tem vários grupos sociais que a gente está inserido, então, além da nossa família, além dos nossos familiares, porque aí transcende também, por exemplo, a vida de marido e mulher, vai, por exemplo, para os nossos avós, nossos bisavós, às vezes também outros parentes que a gente tem, que a gente tem uma amizade que frequenta, às vezes, a casa dessas pessoas como tios, primos e outras pessoas mais, mas outros ambientes sociais também como a própria questão profissional, às vezes a gente está em um ambiente profissional que a gente lida com pessoas com cosmovisões diferentes, mas não só isso, às vezes a gente também tem ali a própria política da empresa, da organização, que tem uma cosmovisão também específica, coletiva, daquele lugar, a gente pode pensar também em cosmovisão até mesmo em nível nacional ou às vezes municipal, talvez um dos momentos que a gente consiga perceber isso com muito mais calor, com muito mais emoção, são nos momentos de eleição, cidades pequenas, cidades mais interioranas, a gente consegue ver como que as pessoas se envolvem até às vezes com muita animosidade no meio das eleições municipais, apontando ali os vereadores, prefeitos, a mesma coisa também acontece quando a gente chega no momento de eleição presidencial, então a gente consegue perceber a maneira como as pessoas se identificam com determinado partido ou com determinadas propostas, porque na verdade aquilo ali está alinhado com um pouco do que a gente está chamando aqui de cosmovisão ou de visão de mundo. A gente muitas das vezes também está ligado ou conectado com alguma denominação religiosa, algum grupo religioso, talvez você faça parte de alguma denominação evangélica, de alguma denominação católica, de alguma denominação não cristã, e cada um desses grupos também tem a sua visão de mundo, tem a sua maneira de enxergar as coisas ao redor, então a maneira como o Paul Hiebert cita aqui essa ideia da influência das cosmovisões e da sua importância por conseguinte, dá para a gente perceber que de fato esse assunto merece essa atenção que a gente está dando nessa noite. Outros dois estudiosos do tema também, que é o Craig Bartolomeu e o Michael Gohin, eles também vão nessa mesma direção apontando a importância da cosmovisão e eles dizem por sua vez que as cosmovisões moldam e dirigem a totalidade de nossa vida, tanto pessoal quanto coletiva. Ela não só nos dá uma perspectiva de como o mundo é, que é a sua função descritiva, mas também funciona como um guia de como o mundo deve ser e de como devemos viver no mundo, que nesse caso é a sua função normativa. Então, mais uma vez, a gente confirma as falas que eu dei ainda há pouco, a gente confirma também a própria opinião do Paul Hiebert e as cosmovisões, então, elas vão, de certa maneira, dirigir, moldar e fazer com que a gente tome decisões, com que a gente pense de determinada maneira, porque estamos inseridos dentro desse contexto aí de cosmovisões. aqui apresentando de uma maneira mais gráfica, para a gente pegar um pouquinho um resumo das discussões que a gente teve até agora, eu colocaria da seguinte maneira, nós vimos ali primeiro Emmanuel Kant, para ele, o que constrói a cosmovisão é a razão, a gente tem ali uma breve tensão, não uma tensão contemporânea, os dois não chegaram a ser exatamente contemporâneos, o Kant e o Kikergaard, mas a gente tem uma tensão de ideias, um diz que é a razão, o outro diz que é a experiência, eu perguntaria quem está certo, a minha resposta seria os dois estão certos, as duas coisas ajudam na construção da cosmovisão, mas eu também sou tentado a entender que a proposta do Dilt também tem o seu valor, então eu acrescento aqui ainda também esse tripé proposto pelo Dilt, então além da razão da experiência, eu também colocaria aí as crenças, valores e sentimentos, e esses cinco elementos então formariam a cosmovisão de um indivíduo ou a cosmovisão coletiva, ou as diversas cosmovisões que a gente percebe no nosso meio. Para exemplificar, que eu acho que é importante para a gente entender o valor disso, dessas discussões, elas não estão aqui à toa, a questão da razão, por exemplo, se a gente pensar alguns séculos atrás, muitas pessoas acabavam sofrendo ali com algum problema, pessoas que estavam envolvidas com a área de educação, por exemplo, professores, escritores, se a gente pega ali do século XVI, XVII, talvez até XVIII, pessoas que estavam ali muito envolvidas com essa área da academia, ficavam sentados muito tempo, lendo, dedicando ali também as suas pesquisas, algumas dessas pessoas às vezes acabavam desencadeando um problema de saúde, que é em função de ficar muito tempo sentado, a veia da perna acaba prendendo ali a circulação sanguínea e se essa pessoa não tinha uma atividade física regular, esse sangue que ficava represado acabava coagulando e dava origem então a uma trombose, uma trombose venosa. E o trombo nada mais é do que esse coágulo que fica dentro da veia e impede o fluxo sanguíneo normal. e naquela época não existiam medicamentos, não existiam tratamentos eficazes para lidar com esse tipo de problema e geralmente dois caminhos eram os tomados ali pelas pessoas. O primeiro deles ou era identificar realmente o problema que a pessoa estava sentindo na perna e ter que amputar o membro ou em outras situações a pessoa não descobria a tempo e aquele coágulo era pressionado porque o sangue ele quer passar, ele quer subir, ele quer circular pelo corpo e acabava então empurrando aquele trombo ele ia para o pulmão gerando ali um problema de embolia pulmonar e a pessoa morria fatalmente na hora ou de repente aquele coágulo poderia ir para o cérebro também ocasionando aí um problema cerebral e quando era uma trombose ligada a uma artéria uma trombose arterial podia ir para o coração e a pessoa dar aí também algum outro problema nesse sentido e virar óbito também. Atualmente a gente sabe que existem medicamentos para lidar com esse tipo de problema e que fazem com que a circulação do sangue funcione melhor não é preciso chegar a situações tão extremas que são remédios que fazem com que o sangue de certa maneira diminua a sua densidade ele se afina um pouco e com isso esses anticoagulantes ajudam aí na recuperação da pessoa que acabou contraindo uma coisa dessa. Mas esse tipo de coisa só pode ser descoberta também porque a gente sabe que houve pessoas trabalhando na pesquisa no entendimento de como o corpo humano funciona para entender todo esse esquema que a gente citou de maneira rápida também na questão da própria área farmacêutica para entender que tipo de composto químico faria uma reação no sangue para que o organismo da pessoa correspondesse também aquele tratamento então uma série de tipos de pesquisa levaram a esse conhecimento mais amplo e fizeram com que as pessoas tivessem uma visão de mundo diferente em relação a essa mesma enfermidade essa mesma doença que muitas pessoas enfrentaram no passado e ainda enfrentam hoje então a forma de lidar com isso é diferente a visão de mundo se tornou diferente por causa do tipo de entendimento que as pessoas tiveram a partir dessa mesma situação a experiência também ela ajuda muito eu gosto de contar às vezes uma experiência pessoal que eu tive o meu filho eu tenho um filho hoje que está com 13 anos e quando ele era mais jovem era criancinha na verdade ainda ele devia ter ali uns 3 anos de idade 4 anos de idade no máximo ele pegou o controle remoto do nosso DVD que hoje a gente nem usa mais DVD player raras as pessoas que usam mas ele pegou o controle remoto e eu estava ajudando a minha esposa a fazer o almoço naquela tarde e ele colocou resolveu colocar o controle remoto no fogão e o controle pegou fogo e ele achando bonito aquilo me mostrando olha pai o controle pegando fogo arranquei o controle da mão dele com rapidez joguei para o chão pisei para apagar o fogo e a visão de mundo que ele teve em relação ao fogo foi modificada e não adianta por exemplo a gente pegar uma visão de mundo técnica racional sobre o fogo explicar o triângulo do fogo por exemplo para uma criança daquela idade porque ela não vai entender às vezes a visão de mundo que uma criança dessa idade tem é até pífia em relação a questão do fogo porque ela assiste os seus desenhos aqueles desenhos por exemplo do Papa Léguas que é talvez da época de muitos de nós que estamos participando dessa live hoje e o desenho mostra o que? que o fogo não é tão perigoso assim ele mostra que a pessoa é queimada é torrada vira pó mas depois está normal de novo e a criança não tem compreensão ainda disso não tem dimensão do perigo que é o fogo até ter uma experiência com o fogo até se queimar ali ainda que seja de uma maneira mais simples quem é que nunca resolveu colocar alguma coisa pontiaguda na tomada os pais falavam não coloca toma cuidado mas a gente foi lá e colocou a tesoura colocou alguma outra coisa tomou um choque e dali a gente conheceu o choque entendeu o perigo que é aquilo a sensação ruim que é também e a visão de mundo muda até então antes dessa experiência a gente enxergava de uma forma depois da experiência a gente passa a enxergar de outra forma e assim a gente vai vendo no dia a dia pessoas que de repente foram traídas pessoas que de repente se tiveram ali algum desgosto com determinada coisa então ela antes dessa experiência ruim ela tem uma visão de mundo mais otimista depois ela tem talvez uma visão mais pessimista outros talvez entram num realismo mas tanto a razão como a experiência a gente pode perceber que modelam de fato a nossa visão de mundo a gente pode ainda também acrescentar como eu disse o tripé do Dilti crenças, valores e sentimentos em relação a crenças por exemplo lá no século XVIII a gente tinha pessoas do mundo cristão inclusive que acreditavam que a questão abolicionista era bobagem acreditavam que deveria se manter o sistema escravocrata muitos deles utilizavam até de bases bíblicas para isso do século XVIII para trás algumas pessoas por exemplo chegavam a dizer com base na Bíblia de que a escravidão poderia ser mantida por conta da marca de Caim então eles justificavam a escravidão dos africanos em função da coloração da pele porque eles achavam que essa marca era a coloração da pele outros achavam também que era a maldição de Noé no seu neto Canaã que seria ali o patriarca dos africanos também então eles também davam esse tipo de justificativa e como a gente pode perceber com o passar do tempo essas crenças mudaram se hoje em dia alguém defender abertamente a ideia de manter escravos certamente nessa sociedade atual do século XXI essa pessoa vai ser linchada no bom sentido se ela coloca uma opinião pública dessa na rede social o pessoal vai cair em cima vai detonar essa pessoa com muitas palavras porque não faz mais sentido as crenças mudaram e conectado com isso a ideia dos valores os valores mudaram também então coisas que as pessoas achavam que eram importantes num determinado período não são mais importantes em outro período discussões que lá atrás as pessoas vinham de uma maneira hoje são enxergados de outra maneira como por exemplo a questão do feminismo dentro do próprio círculo metodista mesmo meados do século XIX a gente tem muitas mulheres entrando nessa briga na primeira fase do feminismo elas muitas vezes faziam parte do movimento de temperança que era um movimento contra não apenas o uso de bebida alcoólica mas até mesmo de fábricas e destilarias então tinha associações que batalhavam para que essas empresas fechassem para que as prefeituras e os estados respectivos também não deixassem essas empresas chegarem e muitas dessas mulheres que se engajaram na luta em torno dessa questão da bebida alcoólica dos movimentos de temperança nos Estados Unidos elas também criaram a primeira fase do movimento feminista lutando ali pelo sufragio ou seja pelo direito de voto então muitas delas queriam escolher as pessoas que iriam representá-las na política elas queriam também não apenas escolher mas cobrar dessas pessoas e cobrar leis também que as valorizasse então a gente percebe aí valores diferentes numa época que a mulher era desprezada hoje as mulheres alcançaram muitos outros muitas conquistas muita coisa interessante lá pra cá a gente chega a uma segunda fase do movimento feminista por volta da década de 20 já do século 20 1920 por aí já é uma fase diferente cujos valores agora são mais desconectados aí com relação à maneira como as mulheres poderiam melhorar a renda delas então os valores novamente mudando e hoje desde a década de 50 60 por aí uma terceira fase do movimento feminista que a gente pode até questionar a validade a legitimidade de determinadas buscas acho que essa questão da igualdade é algo legítimo mas por exemplo algumas questões dentro das filosofias da identidade de gênero nem mesmo pessoal muita gente da própria área de humanas algumas feministas também não concordam então já seria uma outra coisa pra gente também abrir pra discussão e por fim a questão de sentimentos ou seja a forma como as pessoas sentiam em relação a determinados determinados posicionamentos no passado e como elas sentem hoje também são visíveis há pouco tempo a gente teve a tragédia nos Estados Unidos do George Floyd daquele homem negro que foi paralisado por alguns policiais um deles colocou seu joelho sobre aquele homem e acabou asfixiando ele acabou morrendo ali e a maneira como a população sentiu como muita gente reagiu a essa fatalidade a essa situação a gente percebeu pelas redes sociais pelos telejornais deu pra gente ter uma noção de como a sociedade mudou de como o sentimento mudou será que no século XVIII seria assim? a gente sabe que os próprios exemplos que eu dei em relação à escravidão as crenças mudaram mas também os sentimentos mudaram e aí a gente consegue perceber que cosmovisão por isso que eu deixei esse desenhinho como a gente pode ver de uma espiral exatamente porque a cosmovisão ela vai passando por isso por fases por ciclos e o mesmo assunto quando ele vai ser debatido numa outra era num outro momento em que a gente tem mais informações racionais científicas no momento que a gente tem mais experiências seja de vida ou de outras pessoas no momento em que crenças valores e sentimentos também já passaram por outro refinamento esse mesmo assunto agora está expandido a maneira como a gente enxerga ele hoje é diferente e certamente daqui a 20 anos daqui a 50 anos muita coisa vai mudar também porque a gente vai enxergando coisas novas novas descobertas vão chegando e a gente vai lidando com aquele mesmo assunto de maneira diferente e isso por fim leva a gente a ter comportamentos diferenciados por isso que lá no século XVIII as pessoas lidavam com a questão da abolição de uma maneira e hoje em pleno século XXI a gente lida de outra maneira a gente lida com outros assuntos na verdade porque o abolicionismo é um tema que não faz parte mais exatamente da nossa era mas tem assuntos ainda que tem alguma interligação então como a gente pode perceber esses cinco pontinhos razão, experiência crenças, valores sentimentos eles moldam a cosmovisão eles constroem a cosmovisão a gente falou de pontos aqui que tem a ver de uma maneira mais coletiva mas a gente pode pensar em tudo isso aqui também em termos individuais como que a nossa visão de mundo pessoal também vai sendo ao longo do tempo modificada transformada quando a gente vai tendo acesso a mais informações quando a gente vai tendo acesso a mais estudos a mais questões científicas a experiências pessoais e outras coisas mais e o resultado é que no final das contas o somatório dessas cinco coisas além de crescerem de uma maneira cíclica e também espiral elas certamente vão influenciar nas nossas atitudes nos nossos comportamentos nas nossas decisões aqui pra gente dar um exemplo até mesmo de uma maneira mais prática dentro da área da liturgia por exemplo se a gente fizer uma comparação de três grupos da área do cristianismo do mundo mais evangélico mas também colocando aqui o catolicismo junto pra efeitos de comparação pegando aqui um primeiro grupo que a gente está chamando de igreja formal ou ritualística que seriam por exemplo algumas igrejas mais antigas que mantêm ainda uma liturgia também mais solene como por exemplo a própria igreja católica a igreja anglicana de modo geral algumas presbiterianas algumas metodistas também aqui uma no meio igreja evangélica tradicional onde a gente já encontraria ali em geral batistas presbiterianos também congregacionais maioria dos metodistas estariam talvez aqui também enfim só pra gente ter uma ideia alguns assembleanos algumas pessoas da Assembleia de Deus também talvez estariam aqui mas em geral a Assembleia de Deus estaria no último aqui igreja carismática os grupos carismáticos onde a gente pode encontrar a Assembleia de Deus onde a gente pode encontrar a maioria das igrejas pentecostais e algumas até neopentecostais e aí entendendo pelo menos assim por alto que grupos que denominações basicamente esses grupos representariam a gente pode fazer agora algumas comparações interessantes por exemplo em termos aí de prédios e instalações o primeiro grupo em geral a gente vê catedrais aqueles templos bem grandes com uma arquitetura bem diferenciada o segundo grupo a gente vai encontrar com maior frequência templos com menos requintes do que as catedrais enormes que a gente vê principalmente no mundo católico inclusive aqui no Brasil a gente tem uma explicação até para isso que no século XIX quando os primeiros protestantes chegam aqui inicialmente o tratado o acordo que o Brasil faz com a Inglaterra e a Alemanha é um acordo em que esses evangélicos que estariam vindo eles não poderiam ter templo eles só poderiam se reunir fazer os cultos deles em casas eles não poderiam ter sino nem cruz nem cemitério nem poderiam fazer prosélitos então é claro que isso impacta também na maneira estrutural de instalação como eles iriam se organizar e por último a gente vê os grupos mais carismáticos que às vezes nem se preocupam tanto com essa questão do templo do local de reunião em si às vezes eles alugam um salão que outrora era uma loja outrora era um comércio e aí é um lugar grande às vezes já foi um cinema no passado e eles acabam usando aquele salão aquele espaço para poder se reunir ali com o rebanho para se reunir com o grupo e isso faz parte da visão de mundo a forma como eles enxergam o mundo como eles enxergam a própria escritura também modifica completamente a maneira como eles vão lidar com essas situações a forma de se expressar por exemplo como eu falei o primeiro grupo é um grupo que tem uma preocupação mais solene na sua liturgia então a gente tem aí rituais velas profissões o segundo grupo é muito mais focado na pregação então por ter uma característica mais protestante a gente vê uma ênfase maior nas pregações em primeiro lugar nos hinos no silêncio na meditação ao passo que o último grupo já embora valorize também a pregação e tal mas esse elemento do carisma esse elemento do poder ele é mais manifesto em profecias em curas cânticos danças na liberdade que as pessoas dizem ter também na presença do Espírito Santo e tal isso leva também a gente a pensar na postura litúrgica o primeiro grupo por ter aí uma visão litúrgica mais contemplativa então eles têm essa tendência de se ajoelhar de se sentar de prostrar o segundo grupo uma tendência de se curvar ficar de pé às vezes sentar mas sempre ali muito atento em toda a programação o último grupo já tem aquela característica de levantar a mão erguer a cabeça como a gente também vê bastante por aí e outra coisa interessante é o foco em qual pessoa da trindade que geralmente a gente percebe uma ênfase maior o primeiro grupo tem uma ênfase como a gente falou muito mais contemplativa e por isso acaba tendo uma ênfase maior no pai o segundo grupo até por vir também de ter uma herança mais protestante mais reformada de vir mais da reforma principalmente então tem uma ênfase mais cristocêntrica mais cristológica e o outro grupo por passar por uma migração de cristologia para pneumatologia acaba tendo uma ênfase então aí também maior no Espírito Santo e isso afeta diretamente a própria mensagem o tipo de assunto que vai ser proclamado nas homilias nas pregações nos sermões em si o primeiro grupo a gente tem aí por ter uma ênfase maior no pai uma centralidade homilética na criação na ordem na providência o segundo grupo no pecado redenção na presença de Deus na presença imanente de Deus eu quero dizer aqui nesse caso isso é muito característico inclusive daquilo que a gente estuda da reforma em si e o terceiro grupo ela é mais existencial ela se preocupa mais com a maneira como Deus atua em mim comigo e através de mim então ela lida mais com o desamparo com os problemas do dia a dia que as pessoas têm com o poder de Deus para solucionar esses tais problemas a cura divina também em relação às doenças que as pessoas passam enfim não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor nessa apresentação é realmente só uma constatação que a gente pode chegar aí pelo estudo das liturgias um estudo comparativo das liturgias com as suas ênfases de uma maneira claro que generalizando alguns grupos isso é impossível não fazer isso e por isso que no começo quando eu cheguei aqui eu comentei que às vezes a gente encontra algum grupo em lugares diferentes aqui por exemplo igreja evangélica tradicional às vezes a gente vai encontrar inclusive a Assembleia de Deus aqui alguns representantes da Assembleia de Deus por aqui como a gente poderia encontrar também batistas tanto no meio carismático os batistas mais renovados por exemplo seria um caso os presbiterianos mais renovados também certamente estariam aí no terceiro grupo então a gente às vezes vai ter essa migração às vezes um pouco de um lado às vezes um pouco do outro lado também isso é normal que aconteça e agora a questão é a seguinte nós falamos aí o que é cosmovisão nós explicamos como surgiu esse termo como ele foi usado quais foram as primeiras áreas em que esse termo apareceu e agora eu quero falar um pouquinho como esse termo vem parar na teologia porque afinal de contas ele surge na filosofia ele é apropriado pelo pessoal da área de humanas principalmente da antropologia depois da psicologia também e como é que ele vem parar afinal de contas na teologia a primeira pessoa a se apropriar dessa terminologia foi um pastor presbiteriano da Escócia chamado James Orr o James Orr ele fez parte também do grupo que combateu a teologia liberal a teologia racionalista modernista e ele fez parte então do grupo dos fundamentalistas e eu sei que esse termo hoje ele é muito mal utilizado mal interpretado os fundamentalistas originais do início do século XX que escreveram em conjunto aquele livro de vários volumes que são The Fundamentals os fundamentos esse grupo ele estava preocupado na verdade em trazer respostas também científicas mas sobretudo bíblicas em relação às doutrinas do cristianismo porque a teologia liberal ela não estava se preocupando ela não se preocupava em ter ali uma 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 levada mais bibliocêntrica a questão deles era mais científica então a visão de mundo a cosmovisão dos teólogos liberais era mais racionalista ao passo que a visão de mundo dos fundamentalistas era mais bibliocêntrica então a preocupação dos dois grupos visivelmente era diferente e consequentemente vão chegar em resultados diferentes também se o método é diferente se o foco é diferente o resultado vai ser diferente então James Orr é uma dessas pessoas que também acaba trabalhando aí junto com os fundamentalistas e ele lida então com a questão da teologia cristã numa época em que a cosmovisão secular a cosmovisão principalmente dentro do mundo universitário tendia a hostilizar o cristianismo a olhar para o cristianismo como sendo algo meramente fantasioso mitológico então nessa época inclusive a gente vê muitos teólogos trabalhando com o conceito de mitologia olhando para a bíblia como se ela precisasse ser desmitologizada embora a gente saiba que esse termo ele vai ser usado mais para frente por um teólogo mais da neo-ortodoxia que é o Rudolf Buchmann na verdade essa ideia da desmitologização é mais antiga a gente pode voltar lá para o iniciozinho mesmo do século XIX finalzinho do século na verdade do século XIX mesmo onde a gente vai ver ali alguns estudos trabalhando com a ideia do segredo messiânico e que já vem trabalhando essa questão da desmitologização do antissobrenaturalismo então o Buchmann ele não inventou isso ele pegou essas ideias lá de trás e trouxe para frente na época que ele viveu no início do século XX e o que acontece é que a gente tem essa hostilização para com o cristianismo e o James Orr ele entende que o cristianismo poderia trazer respostas mais abrangentes mais ordenadas em relação em relação ao que nós acreditamos em relação a nossa fé enquanto cristãos mas não só para uma fé igrejeira para uma fé eclesiástica para uma fé homilética para o nosso sermão em si mas para as questões mais abrangentes da vida então essa foi inicialmente a proposta e aí ele o lugar que ele vem desenvolver essa ideia da cosmovisão é numa obra em que ele faz a seguinte citação aquele que crê de todo o coração em Jesus como filho de Deus está desse modo comprometido com muito mais do que isso ele se compromete com uma certa ideia de Deus uma certa ideia do homem uma certa ideia do pecado uma certa ideia de muitas coisas principalmente o que ele vem tratando aqui tem a ver com a teologia sistemática e no final das contas ele conclui isso constitui uma Weltanschau ou seja isso constitui uma cosmovisão mas a pessoa que vai se apropriar de uma maneira mais técnica mais acadêmica menos teológica no sentido seminarístico no sentido evangélico em si mas para trazer algumas respostas que se conectam com outros mundos com outras ciências que faz uma pegada mais interdisciplinar ligando a teologia com outras áreas científicas é o Abraham Kuyper o Abraham Kuyper por sua vez é um holandês um estadista também tinha experiência política e ele entendia então que a cosmovisão poderia ser uma coisa mais abrangente que poderia então dessa maneira trazer respostas consistentes respostas mais convincentes realmente porque lidaria teria esse diálogo interdisciplinar como a gente falou e por isso seria então mais capaz de resistir ao adversário da época como eles encaravam que era essa teologia modernista liberal como eu citei aqui para vocês e aí em 1898 finalzinho do século XIX o Kuyper dá uma série de palestras que foram conhecidas como palestras Stone e nessa palestra ele pega a linha teológica a tradição teológica dele que é o calvinismo e ele faz conexões do calvinismo com diversas áreas da vida ele transforma o calvinismo numa coisa mais existencial então ele coloca ali o calvinismo por exemplo sendo discutido com a religião com a política com a ciência com a arte e ele abre de certa maneira a porta para que outros que vieram depois dele dessem continuidade nessa discussão e surge ali então uma nova escola dentro do próprio calvinismo que é o chamado neocalvinismo que a gente não deve confundir aqui no Brasil principalmente o pessoal tem chamado de neocalvinismo um movimento de internet um movimento um pouco mais carismático às vezes também que se confunde com John Piper Mark Driscoll e outros expoentes também desse movimento mas na verdade tecnicamente o termo neocalvinismo ele vem dessa proposta de releitura do calvinismo por meio do Abraham Kuyper então resumidamente seria a ideia de que na redenção a graça de Deus ela restaura a natureza e o ser humano regenerado ele administra essa criação de modo transformador isso significa dizer que a ideia de salvação ela transcende a salvação espiritual e ela chega então na maneira como Deus me transformou como Deus me salvou como eu tive a minha experiência pessoal isso também é desdobrado agora para a sociedade como um todo então essa é a proposta desse neocalvinismo caiperiano e aí a minha proposta é de trazer isso então para a realidade Arminio Wesleyana porque se a gente parar para pensar o pensamento principalmente de John Wesley ele já era um pensamento também que tinha essa visão mais abrangente que a gente hoje em dia chama inclusive a teologia de John Wesley de uma teologia holística holística vem da palavra grega holos que significa todo, completo então já era uma teologia holística já era uma teologia completa já era uma teologia abrangente isso no século XVIII antes de Kuyper a gente vai conseguir entender o porquê disso daqui a pouco também porque isso tem a ver com a própria visão teológica de Wesley alguns pontos centrais da teologia de Wesley propriamente ditos então a gente tem aí pensando num tripé para facilitar essa ideia dessa construção de cosmovisão dentro dessa tradição Arminio Wesleyana a gente tem aí a criação que é de redenção que são elementos aí de uma cosmovisão cristão ocidental então vamos começar aqui pela ideia da criação quando nós pensamos em criação a partir da própria escritura ou da bíblia nós temos ali a ideia de que tudo que Deus criou era bom era perfeito se você lê as narrativas de Gênesis 1 Gênesis 2 principalmente Gênesis 1 a gente tem sempre Deus dizendo ao término de um dia viu Deus que era bom viu Deus que era bom viu Deus que era bom quando ele termina a criação com o ser humano ele fala viu Deus que era muito bom então tudo que Deus criou inicialmente era bom era perfeito a cosmovisão científica em geral não entende a ideia do criacionismo ela geralmente acredita que é fruto de uma questão mais aleatória talvez a maioria dos cientistas hoje acredite na ideia de um Big Bang e quando a gente pensa por exemplo em alguns argumentos que estão dentro do cientificismo a gente ainda pode pensar no argumento teleológico que é um argumento bastante antigo ele remonta inclusive aos filósofos clássicos do mundo grego a gente vai encontrar neles esse tipo de argumento teleológico que seria a ideia de que se alguma coisa existe é porque tem que ter alguém que criou esse algo porque esse algo existe para um fim esse algo existe para alguma coisa então é a ideia do designer então tem um designer e ele desenhou algo ele projetou algo então tem que ter um projetista então dentro da teologia cristã um dos argumentos mais antigos é o argumento do relógio que mesmo que você vá para um deserto e encontra um relógio alguém criou aquele relógio como propósito para ele funcionar marcar o horário mostrar para a gente alguma coisa então se existe aquilo é porque alguém criou para algum propósito seria um tipo de argumentação que não foge da ciência a ciência é uma coisa muito ampla geralmente a gente pensa em ciência uma coisa que pode ser lá comprovada numa reprodução laboratorial mas não necessariamente a ciência lida também com lógica a ciência também lida com argumentações ligadas à filosofia então a gente também pode pensar nesse argumento teleológico inclusive como algo válido para a discussão da cosmogonia a gente não fugiria disso não em seguida então pensando pelo menos em relação à bíblia a gente tem essa questão de tudo ter sido criado bom perfeito e a gente tem a narrativa da queda principalmente em Gênesis capítulo 3 e a narrativa da queda ela faz com que tudo que foi criado bom e perfeito se torne agora corrompido um dos pontos principais que a gente poderia pensar em relação a humanidade é Gênesis 1.26 dizendo que o ser humano foi criado conforme a imagem de Deus conforme a semelhança de Deus a ideia de conforme no hebraico depois no grego também se repete isso é a ideia de algo que tem a mesma forma de que está na forma então o ser humano foi criado com a forma de Deus ele foi criado no formato de Deus não no formato físico mas principalmente no formato moral no sentido volitivo no sentido de ideias no sentido de sentimentos então essas questões elas fazem parte do ser humano e principalmente também um formato relacional porque a gente percebe na toda a narrativa bíblica um Deus que é relacional um Deus que é trino que ele se relaciona consigo mesmo no início do cristianismo primitivo muitos teólogos patrísticos usavam a expressão pericorese para se referir por exemplo a maneira como a natureza divina de Cristo se relacionava com a natureza humana de Cristo então pericorese era uma palavra que a gente não encontra na bíblia uma palavra de origem grega a gente vai encontrar essa palavra inclusive em filósofos clássicos também pré cristãos ainda antes de Cristo e o significado dessa palavra tem mais a ver hoje em dia para facilitar a nossa compreensão com uma ciranda uma roda de ciranda como aquelas crianças que vão dançando de mãos dadas e rodando e a ideia disso é que a gente está pensando em algo que ao mesmo tempo que é sinérgico também tem ali uma harmonia e uma sinergia perfeita então não pode haver ali uma rotação em que essas crianças estejam ali se desequilibrando porque elas vão cair e pensando na trindade século 7 mais ou menos o termo pericorese passa a ser aplicado exatamente a trindade pensando por exemplo no deus trino a ideia de pericorese é essa decisões harmônicas decisões sincrônicas e decisões sinergistas também então a gente consegue perceber isso na trindade a gente consegue perceber por exemplo Jesus falando não vim fazer a minha vontade eu vim fazer a do pai ele sempre está em harmonia com o pai ele fala que os discípulos não ficariam sós mas ele enviaria outro consolador e ele não falaria de si também ele falaria de tudo aquilo que ele tem ouvido e ele lembraria inclusive os discípulos daquilo que Jesus falou então novamente a gente tem essa sincronia e essa rotação bem interessante na teologia sistemática a gente também fala das ópera extra que seriam aí as obras externas então a gente tem coisas que o pai faz a gente tem coisas que o filho faz a gente tem coisas que o espírito faz cada um dentro da sua obra específica mas não de uma maneira independente mas sempre de uma maneira interdependente sempre de uma forma harmônica e sincrônica como a gente pode falar até aqui então nesse sentido Deus também compartilhou com a humanidade essa capacidade relacional Gênesis 1, 26 mesmo que eu já citei é um desses textos que mostram o diálogo trinitariano façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e Deus compartilha então exatamente esses aspectos com a imagem de Deus no ser humano o ser humano tem isso agora o que a queda faz é deformar já que o ser humano foi criado conforme a queda deforma esses aspectos e na teologia Wesleyana a gente tem aí a compreensão da imagem de Deus como tendo essas três dimensões natural, política e moral a dimensão natural diria respeito por exemplo as decisões digamos de esfera natural do ser humano aquelas decisões horizontais nada que eu preciso por exemplo de espiritualidade ou de oração para exemplificar uma roupa que eu vou escolher um sapato numa loja que eu vou escolher uma marca que eu vou escolher o curso que eu quero estudar e claro essa liberdade esse tipo de livre-arbítrio natural por mais que a gente chama de livre-arbítrio a gente sabe que ele também tem as suas limitações dentro da da esfera teleológica ou seja o ser humano por exemplo não foi criado por exemplo com aspectos como o das aves de ter asas de poder voar então se a gente subir num prédio e pular de lá a gente sabe que vai dar alguma coisa errada a gente não pode fazer isso a gente tem essa liberdade pode até pular mas a gente sabe que se a gente usufruir dessa liberdade não vai dar certo porque está dentro da esfera da teleologia ou do porquê nós fomos criados ou da maneira como nós fomos biologicamente e fisiologicamente também criados como por exemplo se a gente pensa numa questão até geométrica a gente sabe que existem quadrados existem retângulos existem triângulos existem círculos mas não existe um quadrado redondo e vice-versa então dentro dessa esfera dessas limitações a gente tem a nossa liberdade mas quando chega nessas limitações a gente não tem determinadas liberdades é como por exemplo alguém que quer comprar um tênis ele pode chegar numa loja e ele vê ali várias marcas de tênis mas ele vê uma marca que é muito cara que custa lá 1.500 reais e ele não tem o dinheiro para comprar aquele tênis ele quer comprar ele pode até comprar se ele tiver o dinheiro mas ele não tem então ele está subordinado a esse momento que limita ele então a imagem natural tem a ver com esse aspecto ao passo que a imagem moral ela já tem a ver com a ideia de liberdade para as coisas espirituais seria o livre-arbítrio espiritual e com a queda o que ocorre na narrativa bíblica é que essa liberdade espiritual essa imagem moral ela é perdida na humanidade principalmente na teologia paulina a gente vê uma ênfase muito grande nisso lá pelo novo testamento principalmente na carta aos romanos que é a mais forte em relação a explicação do que depois Agostinho vai chamar de pecado original e por fim a gente tem aí também a ideia de imagem política que é uma uma dimensão que John Wesley pega aí de um anglicano da época chamado Isaac Watts Isaac Watts e a imagem política tem a ver com a forma como o ser humano consegue liberar as coisas então tem a ver com por exemplo a maneira como lá no Gênesis 1.26 foi dito para que o ser humano tivesse domínio sobre as coisas sobre os animais sobre a natureza em geral então é essa ideia do domínio do relacionamento que a gente pode ter seja com Deus com o próximo consigo mesmo com a própria criação também então já envolveria essa outra esfera então a imagem de Deus ela passa por essa corrupção nesses níveis relacionais que eu citei ou seja o relacionamento espiritual com Deus relacionamento consigo próprio relacionamento com o próximo social e o relacionamento com a criação e por fim a gente percebe na teologia Wesleyana também uma preocupação de redenção que alguns teólogos Wesleyanos tem preferido chamar de nova criação que não está desalinhado também não tem muito a ver com tudo que a gente está falando e a ideia de redenção nesse caso a gente pensa em uma ideia de restauração da imagem de Deus se a gente viu que o ser humano foi criado conforme a imagem a queda deformou essa imagem a gente tem lá em Romanos 8,29 o propósito de Deus para aqueles que ele anteviu a fé ou seja aqueles que ele conheceu de antemão ele predestinou essas pessoas para que elas fossem conforme a imagem de Deus é o que eu estou chamando de predestinação teleológica ou seja qual é a finalidade de Deus qual é o propósito de Deus para aquela pessoa que foi redimida para aquela pessoa que nasceu de novo que ela seja imagem de Cristo que ela realmente possa refletir a imagem do divino a imagem de Jesus Jesus é a imagem de Deus de acordo com o novo testamento então a restauração da imagem de Deus nada mais é do que isso esse é um dos conceitos de perfeição cristã John Wesley bebe a ideia de perfeição cristã da teologia patrística oriental os orientais tinham a ideia da teosis que seria a divisação que nada mais é do que o processo de restauração da imagem de Deus um processo que começa com o novo nascimento ele é contínuo gradual e contínuo com a santificação e ele vai atingir o seu ápice vai atingir o seu telos maior o seu telos final o seu objetivo quando nós formos glorificados e chegarmos à estatura do varão perfeito como Paulo escreve lá aos efésios no capítulo 4 da sua epístola e isso tem tudo a ver com a ideia de redenção mas uma redenção que nos leva inclusive também a um papel ativo porque quando a gente pensa por exemplo em santidade que seria a ideia da perfeição cristã santidade ela tem um aspecto negativo e um aspecto positivo quando eu digo negativo não é que seja ruim mas é negativo no sentido de nós nos afastarmos então a santidade ela tem um aspecto negativo de separação ou seja eu vou me separar das coisas que são indignas das coisas que são imorais das coisas que afetam a minha vida pessoal a minha vida espiritual que afetam a minha vida social que afetam o próximo então eu vou me separar disso mas em contrapartida a santidade tem um aspecto ativo um aspecto positivo um aspecto em que nós precisamos também desenvolver a nossa salvação no mundo ao nosso redor e aí é a ideia do ministério da reconciliação Paulo escreveu lá aos coríntios em segundo aos coríntios 5.18 que Deus estava reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação então seria justo dizer aqui que Deus nos reconcilia para que nós sejamos também reconciliadores nós somos reconciliados para reconciliar e a palavra reconciliação ela inequivocamente tem a ver com relacionamento a gente viu que uma das coisas enfatizadas na imagem de Deus é justamente o aspecto relacional então o cristão uma vez que ele nasce de novo ele tem agora essa missão ele tem agora essa incumbência ele tem agora o ministério da reconciliação ele tem que trabalhar em prol dessa reconciliação nos quatro níveis de relacionamento então por isso que a gente anuncia a boa notícia para que as pessoas possam ter o seu encontro com Jesus é por isso que a gente também leva em consideração a forma como nós cristãos precisamos também lidar com a criação de Deus com a natureza em si que é o relacionamento ecológico a gente também precisa se preocupar com o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo ou seja, aquelas pessoas que tem autoestima muito baixa aquelas pessoas que tem autoestima muito alta os temperamentos que as pessoas têm a gente também precisa se preocupar com o relacionamento social com o próximo ou seja, com a justiça social com o mundo em si e com muitas coisas que estão atreladas a isso e quando a gente pensa nesse aspecto em todos esses níveis relacionais nós estamos prontos então agora para pensar numa releitura do pensamento de John Wesley do pensamento arminiano e wesleyano para o século 21 porque o Wesley viveu numa outra época teve desafios diferentes do nosso ele trouxe propostas diferentes das propostas que nós traríamos hoje e aí a gente pode então caminhar para essa releitura para propor essa reconstrução essa construção de cosmovisão a partir aí do pano de fundo arminiano e wesleyano para o século 21 e a minha proposta é que através de dois outros estudiosos que é o Richard Middleton e o Brian Walsh que escreveram aí o livro Visão Transformadora que a gente possa a partir de algumas perguntas contextuais desenvolver esse caminho então eles propuseram quatro perguntas as perguntas são respectivamente onde estou, quem sou o que há de errado e qual é a solução um teólogo bastante conhecido na atualidade que é o N.T. Wright além de concordar com as perguntas acrescentou mais uma que seria que horas são e agora refazendo as perguntas ou reordenando as perguntas eu começo aqui com quem sou que tem a ver com a nossa identidade por exemplo quando a gente no início dessa live começamos aqui a falar quando a gente começou a falar sobre a questão de cosmovisão cristã e algumas pessoas questionarem mas não deveria ser uma coisa só? bom, até deveria mas a dificuldade que nós encontramos é que o cristianismo tem múltiplas tradições dentro do catolicismo há múltiplas tradições também dentro do protestantismo há múltiplas tradições e a gente não consegue ter uma coisa uníssona em relação a isso por exemplo quando a gente pensa em política a gente tem grupos cristãos grupos evangélicos que são contra a gente tem grupos por exemplo que são isolacionistas eles ficam isolados mesmo da sociedade como os Amish lá nos Estados Unidos eles são contra o uso de qualquer tecnologia para efeitos aqui de exemplificação eles vivem numa comunidade só deles não tem nada de fora eles não compram nada de fora não tem computador não tem carro não tem televisão não tem internet mas não é a visão da maioria dos grupos cristãos mas ainda tem alguns grupos também dentro do próprio cristianismo ocidental que olha para a questão da política de maneira demonizada e pensam não cristão não tem que fazer parte de política eles estão contra qualquer cristão inclusive concorrer a algum cargo público em contrapartida a gente tem outros que já tem até uma visão de domínio uma visão meio neopentecostal quem quiser inclusive saber um pouco mais sobre isso que eu estou dizendo eu escrevi um livro participei de um livro com o professor doutor Ivan de Oliveira e o nosso livro é sobre exatamente esse assunto da questão da política se chama neopentecostalização da política uma teoria então quem quiser depois dar uma lida com calma e a gente analisa por exemplo essa perspectiva de pessoas que acham que tem que chegar e dominar o mundo dominar a política dominar as esferas dominar as estruturas e já é outra visão também que tem aparecido e aí esse quem sou ele é importante por isso porque quando a gente pensa nas várias nos vários desafios que o cristianismo enfrenta hoje a gente tem vertentes diferentes por exemplo a sexualidade a gente tem igrejas tradicionais que já realizam por exemplo casamento de pessoas do mesmo sexo igrejas antigas lá do século XVIII XIX mas a gente também contra a partida a maioria das igrejas evangélicas são contra então quando a gente pensa dá para ter uma cosmovisão cristã única só por essas respostas dá para ver que não então por isso quem sou é importante quando a gente discute aqui arminio-esleianismo é porque a gente quer voltar nas contribuições que tanto Arminio quanto Wesley deram a teologia a leitura que eles deram no seu tempo e claro pegar essas contribuições e fazer uma releitura para o tempo atual porque aí as próximas perguntas se encarregam de nos ajudar nessa tarefa por exemplo segunda pergunta é onde estou e a gente tem aí Jacó Arminio que viveu na Holanda e a gente tem John Wesley que viveu na Inglaterra são dois lugares diferentes Arminio num contexto holandês inclusive a época dele é a época da era dourada na verdade depois da morte de Arminio eles começam a experimentar na Holanda uma fase mais pacífica Arminio morreu logo no ano seguinte eles assinaram a trégua de 12 anos Arminio viveu ainda num período mais complicado de guerra civil mas esse período na Holanda foi um período de muita ampliação cultural principalmente no mundo artístico e outras áreas mais e Wesley por sua vez já viveu na Inglaterra num contexto também europeu eu acredito que eu não preciso nem perguntar se a gente tem muita semelhança com o Brasil nós moramos no Brasil nós somos brasileiros nós estamos num contexto latino-americano mas antes de pensar nesse contexto mais amplo de América Latina a gente deve também pensar no contexto de Brasil que tem uma multiculturalidade muito grande se a gente pensa pessoas do sul tem uma cultura pessoas do centro-oeste tem uma cultura do sudeste tem outra cultura norte vai fazer diferença então a forma como o Eza e como o Arminio lidaram no lugar deles na região deles foi de uma forma será que nós poderíamos copiar 100% isso para hoje é claro que não a terceira pergunta também nos ajuda então nessa missão que é que horas são porque Wesley viveu no século XVIII o tempo dele era o tempo do auge do iluminismo como eu falei Arminio no século XVI e XVII ele morreu no comecinho do século XVII em 1609 e ele pegou ali essa mudança também de uma era mais renascentista lidando ali com a era moderna numa fase em que a região dos Países Baixos praticamente se torna um núcleo central do mundo Amsterdã se torna uma capital mundial naquela época um centro muito importante naquele tempo século XVIII a gente já tem Londres na Inglaterra como sendo esse centro global enfim com desafios bem diferentes dos que a gente tem hoje então que horas são é muito importante alguns desses problemas que a gente citou posso citar outro no caso do aborto não é uma discussão na pauta do século XVIII o século XVIII lida com muitas outras coisas mas não lida com esse tópico não lida com esse assunto abolicionismo é um tema daquela época mas não é mais um tema de hoje então que horas são é uma pergunta muito pertinente e por fim a gente pode então partir para as duas últimas perguntas porque elas são interligadas o que há de errado e qual é a solução que aí a gente faz uma leitura um mapeamento de onde nós estamos inseridos de quais são os problemas que nós enfrentamos e não ficamos apenas no mapeamento acho que é importante também a gente se reunir e discutir esses problemas a minha proposta inclusive tem sido de que a gente crie grupos interdisciplinares para discutir determinados assuntos e isso é muito Wesleyano se a gente parar para pensar porque Wesley era uma pessoa que se preocupava com as questões do seu tempo sem querer ser anacrônico mas pegando aqui por exemplo a fala do Karl Barth embora não goste muita coisa do Barth mas tem uma fala dele interessante pensando no início do século XX que é de que o pastor deveria ser alguém com uma bíblia em uma mão e um jornal na outra e Wesley ele conseguiu fazer isso no seu tempo no século XVIII ele tinha a bíblia na mão era o homem de um livro só era aquela pessoa que evangelizava que ia para as ruas que queria cuidar do seu povo mas em contrapartida ele também viu as necessidades do seu tempo então ele lidou por exemplo com a questão abolicionista ele foi um pró-abolicionista ele lidou com a inclusão das mulheres na liturgia ele lidou com problemas ligados ao meio ambiente ele lidou com questões de saúde tanto saúde pública que ele escreve o livro dele lá Medicina Popular para ajudar as pessoas mais carentes para que elas pudessem fazer tratamentos que a gente chama hoje de homeopatia como também inclusive o que a gente chamaria hoje de saúde ocupacional se a gente pega por exemplo o sermão dele chamado uso do dinheiro nesse sermão ele está orientando o pessoal a ganhar o seu dinheiro o seu salário mas não a custa da vida inclusive em trabalhos insalubres então já tinha esse tipo de preocupação na época também e preocupações de saúde até numa questão um pouco mais ampla lidando por exemplo com a questão do próprio corpo em si ele orienta o pessoal a correr a fazer atividade física ele mesmo fazia dava algumas voltas ao redor da Universidade de Oxford quando ele estava estudando lá e muitas outras coisas que ele vai lidar a saúde mental também tem orientações então ele lida com muitas coisas que tem a ver com o seu tempo e propõe soluções para essas coisas do seu tempo então ele pratica um certo tipo de teologia contextual para aquela época e aí a gente pode também pensar em fazer isso hoje tem alguns temas aqui que a gente poderia por exemplo vislumbrar uma discussão e esses temas eles foram praticamente todos eles palco do livro que eu tive a oportunidade de organizar que o Marlon chegou a comentar que é o livro Cosmovisão Cristã reflexões éticas contemporâneas a partir da teologia Arminio Wesleyana então a gente discutiu boa parte desses tópicos aqui alguns não foram possíveis porque a ideia era justamente a gente conseguir pessoas que tivessem afinidade com o tema que tivessem alguma especialidade com o tema já tivessem pesquisado ou tem alguma formação na área então por exemplo igreja é um assunto importante religião política a gente tem um capítulo lá sobre isso justiça social ciência arte ecologia educação estética sexualidade ética saúde família trabalho tecnologia espiritualidade deficientes e tantos outros problemas que a gente conseguir fazer leitura no nosso mundo atual então como a gente pode perceber o tema Cosmovisão é um tema realmente relevante é um tema que realmente faz sentido a gente dar atenção e se a gente caminhar por uma rota pelo menos naquelas perguntas contextuais dá para a gente fazer muita coisa legal como eu tinha dito para encerrar a minha fala pensar também numa situação interdisciplinar por exemplo a gente viu ali um problema que é atual que seria as questões ambientais a questão ecológica já pensou se a gente consegue reunir um teólogo um engenheiro agrônomo um engenheiro ambiental um engenheiro florestal um advogado uma dona de casa alguém da filosofia pessoas de diversas áreas de áreas mais específicas e de áreas também mais amplas fazer uma mesa redonda discutir aqueles problemas discutir as questões que estão acontecendo discutir soluções práticas também não ficar só levantando problema mas também pensar em alternativas eu acredito que a gente poderia fazer um serviço melhor não só para a igreja não só para o cristianismo mas até para a sociedade então essa é a principal contribuição eu diria aí das nossas discussões em torno da cosmovisão cristã e aqui eu deixo meu contato meu e-mail se alguém quiser aí também depois continuar uma conversa um diálogo meu e-mail está aí disponível para vocês e eu também me coloco à disposição do pessoal que esteve aí com a gente então eu agradeço pelo tempo que me foi aqui disponibilizado agradeço aí a todo mundo que teve paciência de ficar até aqui e passo agora para o professor Nathanael para dar continuidade então na programação muito obrigado reverendo Vinícius nós vamos passar agora para o momento de perguntas e respostas né e nós vamos começar aqui com a pergunta Raimundo Sampaio que perguntou o seguinte cosmovisão é individual relativa e mutável bom no decorrer da palestra eu pude mostrar que a cosmovisão ela não é só apenas individual né como ela também ela é coletiva ela pode ter aí os dois níveis ela é relativa depende depende do que que a gente está analisando né mas ela pode ser em alguns momentos alguma coisa relativa por exemplo a própria questão do abolicionismo né que eu trouxe do século 18 a gente tinha cristãos né defendendo a bandeira escravocrata usando bíblia usando as escrituras né para defender esse comportamento havia pessoas que diziam que o negro não tinha nem alma né para a gente ter ideia naquela época né e de repente vem um outro grupo né com ideias mais progressistas né visando o bem comum olhando para a população negra também de um modo diferente né enxergando neles ali exatamente o oposto disso aí que era defendido né ou seja eles são seres humanos eles também são imagem e semelhança de Deus né e o que que acontece com isso é há uma mutação né e isso foi bom né então ela também pode ser mutável ela também pode modificar em algum aspecto né agora depende do objeto de estudo né do que que a gente está analisando se a gente observar por exemplo aquela citação do James Orr a gente também vai encontrar alguns elementos da cosmovisão cristã é que são ao mesmo tempo coletivas absolutas e imutáveis né então a gente já vai para o outro lado depende do objeto de estudo a citação do Orr ele falou né que todo aquele que crê em Deus que crê em Jesus ele está na verdade comprometido com algumas ideias sobre Deus sobre Jesus sobre as escrituras sobre salvação sobre pecado sobre o ser humano né e tem elementos dentro do que a gente enquanto cristãos né entendemos que desde o primitivismo do cristianismo são de fato aí absolutos e imutáveis né então a gente precisa lidar com essas duas realidades mas como a gente vai saber o que é e o que não é relativo e absoluto mutável e imutável analisando né de acordo com o objeto de análise de estudo nós vamos chegar aí às devidas conclusões então eu responderia assim muito bem vamos para a próxima pergunta Luiz André pergunta o seguinte qual a aplicação da cosmovisão bíblica no âmbito político qual a aplicação da cosmovisão bíblica no âmbito político ok quando a gente pensa primeiramente em cosmovisão né a gente inicialmente a gente viu aquela ideia de que pode haver visões de mundo diferente então eu acho que não seria uma aplicação da cosmovisão ou das a resposta mais apropriada seria das cosmovisões né porque a gente não tem só um grupo no cristianismo né que discuta política de uma maneira única a gente tem várias visões sobre política dentro do cristianismo então o resultado disso vai variar de acordo com o digamos assim o pontapé né ou a partir de qual teoria ou de qual grupo ou de qual teórico né a gente está fazendo essa discussão pensando por exemplo num contexto arminio-esleano né eu acredito até que a maioria dos reformacionais dos neocalvinistas também talvez concordariam eu penso que a aplicação ela levaria em conta primeiro a questão da glória de Deus né eu acho que em primeiro lugar deveria se pensar nesse aspecto né eu essa ideia da glória de Deus lá soa muito calvinista mas Wesley falava de administrar os recursos que a gente tem para a glória de Deus né e administrar recursos envolve política também né tanto uma política digamos familiar né de casa como também uma política pública né pensando na população em geral então isso pode acontecer eu acho que o primeiro ponto é pensar em algo que seja de fato para a glória de Deus em segundo lugar né pensar também no bem-estar da sociedade né que até os dois maiores mandamentos da Bíblia tem a ver com isso que é amar a Deus né de toda força todo coração toda alma todo entendimento e ao próximo como a si mesmo né então a partir do momento que a gente pensa também na sociedade porque esse esse deveria ser essa deveria ser a bandeira da política né política tecnicamente ela vem da ideia da polis da cidade né do povo se a gente pensa nisso então a gente pode a partir por exemplo dessa tradição armínio Wesleyana discutir ideias em torno aí do que é justiça social em torno do que é o ser humano né em torno aí de políticas que possam ser um pouco mais justas né com as pessoas que possam proporcionalizar né os encargos os tributos né e ajudar inclusive aí as pessoas mais carentes né a conseguir oportunidades melhores também seja na área de educação ou até no mundo profissional né então o estado deveria também se preocupar com essas questões partindo de uma de uma linha armínio Wesleyana mais precisamente até Wesleyana esse seria um outro caminho né da gente se preocupar bastante com essa questão aí da justiça social né e não colocar a economia acima né mas pensar aí então primeiro lugar Deus segundo lugar a sociedade o bem-estar dessa comunidade como um todo né tem alguns sermões aí chave de Wesley né Wesley por exemplo ele era a gente pode considerar ele um conservador na época ele era a favor do partido político que estava em vigência mas isso não eximia ele por exemplo de criticar a maneira como muitas autoridades viviam né com regalias enquanto o povo estava passando fome né passando necessidade então ele fazia muitas críticas em relação a isso e queria que houvesse ali uma uma distribuição melhor de renda e políticas públicas ali que trouxessem uma justiça social com mais equidade né então dá pra gente partir por esse caminho muito bem agora a Sara Portela pergunta o seguinte qual a perspectiva de cosmovisão na religião católica na igreja católica seria né olha essa é uma pergunta que eu não teria bagagem né suficiente para responder por quê porque o catolicismo não é uma área que eu tenho estudado né com os devidos detalhes né se a gente olhar por exemplo hoje em dia o catolicismo ele tem várias vertentes também né então não dá pra gente seguir uma única vertente o Papa por exemplo o Papa Francisco ele tem uma pelos discursos que ele traz aí na na TV os discursos públicos que a gente percebe ele tem uma perspectiva uma visão de mundo né mais progressista mas eu não sei até onde vai esse progressismo não sei até onde ele não é em que ele pode ser considerado conservador né então a gente precisaria conhecer não só a ideia do Papa Francisco como também dos outros movimentos internos que tem dentro da igreja católica que são muitos né então a gente não poderia nem dizer de uma única cosmovisão católica a gente poderia falar também de várias cosmovisões dentro do catolicismo mas aí o ideal seria discutir esse assunto com alguém que tem mais especialidade com o catolicismo em si ok vamos agora pra uma pergunta da Juscelene Sotré a cosmovisão cristã deve estar presente no universo da educação escolar como deve acontecer essa articulação beleza tem um teórico da área de sociologia que eu gosto bastante dele que é o Edgar Morin e ele deu uma série de palestras ligadas à área de educação e uma coisa que ele falou tem muito a ver com o que a gente falou aqui de cosmovisão com esse conceito de holisticidade né eu achei muito interessante o Morin ele fala sobre a teoria da complexidade o que que seria complexidade ele não é a ideia de que algo é difícil apenas tá complexidade no latim vem também da ideia de muitas coisas interligadas né a gente pensa por exemplo num complexo militar o que que é um complexo militar você tem a base central né onde tá a série administrativa você tem a base de treinamento você tem os galpões onde eles armazenam algumas coisas você tem o setor de TI e etc né eu poderia falar muitas coisas aqui mas tudo isso tá interconectado são coisas diferentes mas que ao mesmo tempo estão todas interligadas então a teoria da complexidade é essa quando a gente pensa por exemplo em educação o que que vem à nossa mente a gente vê problemas na educação se eu fizesse uma pergunta aqui dentro de um recorte da seguinte maneira imagina por exemplo uma criança né que tá ali no fundamental 1 hoje e a gente vê que essa criança ela tem muita dificuldade na sala de aula ela só tira nota mais baixa e a gente pergunta qual é o problema dessa criança será que o problema é do governo será que o problema é porque o governo não manda alimentação direito e aí aquele menino não se alimenta direito lá na escola será que o problema é porque os professores não são bem remunerados será que o problema é porque falta professores capacitados será que o problema não é porque o aluno não consegue se concentrar talvez alguma coisa mais da área da psicologia dele ou psicomotora ou de uma outra área será que de repente o problema não tá em casa na desestrutura familiar será que o problema de repente não tá no ambiente em que ele é criado com as amizades que ele tem ou será que não pode ser um pouco de cada coisa que foi dita aqui né então a quando a gente pensa por exemplo nesse todo né nessa abrangência maior aí a gente pode então inclusive começar a discutir a teologia wesleyana né pra tentar pensar aí dentro dessa ideia de cosmovisão cristã o que um professor deve estar preocupado com o seu aluno ele deve estar preocupado com esse desenvolvimento integral desse aluno né um desenvolvimento que tem a ver com a sociedade que tem a ver com como ele se relaciona com os colegas dentro de sala de aula com o aprendizado efetivo dele mas hoje a gente sabe que tem dificuldades pra fazer isso né às vezes um professor de uma escola pública ele tem ali 50, 60 alunos às vezes pra ter que dar atenção então como é que ele vai parar e dar atenção pra um aluno e aí termina o horário que ele tá com aquele aluno depois ele tem mais a mesma quantidade de alunos né então como é que ele vai ter tempo pra poder dar atenção pra esse outro aluno lá fora então como cristãos nós podemos também pensar nessa amplitude pensar aí nesse entorno né maior nessas várias vertentes que nos cercam né e tentar trazer de fato ali algumas preocupações né algumas respostas dentro da nossa crença cristã dos nossos valores cristãos que possam ajudar essas pessoas a terem pelo menos alguma modificação de vida né o nosso discurso a nossa atenção a nossa dedicação pra com determinados alunos pode ajudar a melhorar muita coisa agora claro que a discussão é muito mais ampla né como a gente pode perceber tem coisa que vai envolver por exemplo a família do aluno e aí foge da responsabilidade do professor mas a prefeitura ou o estado de repente se a escola é municipal ou estadual ela pode tentar dar esse suporte ela pode tentar se aproximar mais né tem coisa que de repente a gente precisa de recurso do governo né do estado da união né será que de repente a gente não pode também dar uma pressionada nas políticas públicas em relação a isso então cosmovisão cristã ela também pensa nesse entorno né nessas várias vertentes aí ao redor como a gente pode perceber né e daí a proposta da gente lá na palestra né da gente ter esse contato interdisciplinar porque tem coisa que o professor na sala de aula ele não vai ter condição de fazer um acompanhamento mas outras pessoas em outras áreas vão poder suprir isso daí e quando a gente conseguir interconectar tudo isso com uma boa cadeia né de relacionamentos de ajuda talvez a gente consiga fazer alguma coisa um pouquinho diferente né que dê alguns resultados melhores do que tem dado hoje muito bem vamos aqui agora para a pergunta do Valdemir Pires pergunta seguinte existe espaço para todas as tradições cristãs dentro de uma única cosmovisão cristã ou seria mais viável cada tradição cristã desenvolver sua própria cosmovisão olha vamos lá seria viável seria o ideal né se a gente fosse pensar de uma forma idealista puxa seria um sonho né Jesus falou para a gente ser um né na sua oração sacerdotal em João 17 né mas a gente sabe que o desenrolar do cristianismo levou o cristianismo para muitas tradições né então existe espaço hoje não a gente não consegue fazer isso hoje não dá para fazer isso hoje então seria mais viável cada tradição desenvolver a sua cada tradição já tem a sua cosmovisão né na prática cada uma já tem o que acontece é que muitas vezes elas não têm ciência né de que isso é uma cosmovisão mas elas têm se a gente pensar por exemplo né em características que certos grupos religiosos têm se a gente pensar em identidade religiosa cada grupo tem e às vezes se a gente pensa por exemplo em determinadas denominações pentecostais eles têm identidade eles têm o mesmo tipo de discurso eles têm os mesmos valores eles têm os mesmos costumes tem grupos pentecostais que padronizam até o jeito de arquitetura né sem citar nomes aqui a gente sabe que existe grupos pentecostais que até arquitetura o tipo de tempo a cor que ele vai ser o jeitinho do tempo tem que ser igual se a gente vai para outras denominações tradicionais a mesma coisa acontece eles têm também ali ideias parecidas eles têm uma forma de enxergar o mundo de maneira parecida então elas já têm uma visão de mundo talvez elas não tenham como eu falei a consciência disso mas elas têm agora quando a gente toma consciência quando a gente estuda o assunto e toma consciência talvez a gente consiga planejar melhor as nossas investidas as nossas ações e aí talvez a coisa comece a surtir um efeito um pouco diferenciado agora é fácil isso claro que não mas é o nosso desafio muito bem nós queremos agradecer a participação do reverendo Vinícius Couto aqui conosco foi assim uma satisfação enorme os comentários estão aqui os alunos empolgados com o assunto nós agradecemos a sua disponibilidade estar aqui conosco e nós esperamos que assim Deus desejando e permitindo um dia o senhor possa estar aqui em nossa instituição para palestrar pessoalmente aqui para nós nós agradecemos a sua participação queria deixar esse espaço para que o professor desse as suas considerações finais e informasse novamente seu e-mail porque teve algumas pessoas aqui no comentário que pediram o seu e-mail ok então eu quero deixar também aqui a minha gratidão a vocês pelo convite pelo tempo é um assunto inclusive que pelo menos eu gosto bastante julgo ser um assunto bastante pertinente bastante relevante espero ter conseguido vender esse peixe da relevância para a gente conseguir ampliar as nossas discussões os nossos diálogos para tentar pensar em uma sociedade melhor então mais uma vez muito obrigado a todos vocês a toda a equipe da faculdade pelo convite aos alunos e a todos os participantes que estiveram até aqui também e o meu e-mail é p de pato r de rato vinicius culto vinicius com u prvinicius culto arroba iarru ponto com ponto br muito bem muito obrigado gostei